A loira querida, com a valsa chorosa, vamos ouvir, vamos cantar É só agora que escute estes versos Nesta valsa chorosa e sentida, amada pessoa que eu amo Que é a maior razão da minha vida Sem ela teria morrido, você é minha loira querida Sem ela teria morrido, você é minha loira querida Esse tempo embuscado pelos olhos, tem um brilho acordado no dia Esse teu sorriso encantador, sem ele temer o que seria Esse teu corpinho tão bonito, é conforto, prazer e alegria Esse teu corpinho tão bonito, é conforto, prazer e alegria Por você eu faço qualquer coisa, pra te dar mais felicidade E tentar uma amada ser mais, e buscar a flor da luz de vida Vale a pena qualquer sacrifício, mas de vez não custa a eternidade Vale a pena qualquer sacrifício, mas de vez não custa a eternidade Vale a pena qualquer coisa, mas de vez não custa a eternidade O que é que eu tenho, meu filho é minha loira querida Eu estou aqui, meu filho é minha loira querida Eu estou aqui, meu filho é minha loira querida Eu estou aqui, meu filho é minha loira é minha loira, eu estou aqui Só meu e se teu coração Já perdiam e se te troco por outra E a resposta foi claro que não Já perdiam e se te troco por outra E a resposta foi claro que não Eu discordo do que falo das loiras É bobagem o que diz essa gente Não doores, não é como essa piada Eu sei que você é inocente Você é minha loira querida Mais bonita e tão inteligente Você é minha loira querida Mais bonita e tão inteligente Eu não quero jamais me perder Quando penso nisso me apagora Mas se um dia eu deixar este mundo Para Deus faço o mesmo agora E não deixe nenhum pra depois Preve eu e você nessa hora E não deixe nenhum pra depois Preve eu e você nessa hora E não deixe nenhum pra depois A CIDADE NO BRASIL